Mas falando no coisa ruim, nós temos uma outra questão aqui que o governo do Lula está fazendo agora, onde eles pegaram e literalmente montaram o Ministério do Ódio, fizeram o Gabinete do Ódio. O que é o Gabinete do Ódio? Para quem não lembra, um tempo atrás, o Bolsonaro foi acusado pelos esquerdistas de criar um Gabinete do Ódio. O que era esse Gabinete do Ódio? Segundo eles, era uma série de youtubers, uma série de influencers de redes sociais e tudo mais, que eram pagos pelo Bolsonaro para falar bem do Bolsonaro e falar mal do Lula. Como se não tivesse motivo nenhum para falar mal do Lula. Não tem motivo nenhum para falar mal do Lula. Então, nós temos que pagar para as pessoas. Isso foi, vários canais dentro do Brasil foram acusados, vários canais foram desmonetizados e censurados pelo Alexandre de Moraes, como o melhor canal que tem hoje de política brasileira, que é o da Bárbara, do Te Atualizei, que é realmente muito bom. Apesar de eu não fechar com todas as ideias dela, porque o meu pensamento é libertário, o dela é conservador, mas é um canal realmente muito bom, que mostra as hipocrisias da esquerda. Foi um dos canais acusados de estar ali no bolso do Bolsonaro, né? Está sendo pago pela direita para falar mal do Lula. Só que nenhum desses casos teve nenhum comprovante, não teve, não teve, teve investigações e ninguém foi culpado até hoje de receber dinheiro do Estado para criticar o Lula. Ninguém, ninguém, não aconteceu nada disso. Só que agora, como deu toda essa questão do AliExpress e deu vários probleminhas aí, e até mesmo várias esquerdistas estão mesmo criticando o Lula, eles falaram que eles abertamente estão falando que eles vão ter que criar uma, né, pagar para influenciadores fazerem o trabalho sujo do governo, né, cara? Que é falar bem do Lula, né? Então, a gente está vendo aí várias pessoas, eu acho que fica muito claro para muitos de vocês aí de casa, quais são os grandes influenciadores dentro do Brasil que estão ganhando dinheiro do Lula diretamente, ou pelo menos a gente pode acusar eles de receber dinheiro, porque estavam acusando antes a direita também sem prova nenhuma, a gente pode, acho que, acusar eles também, né, cara? Então, tem muitos desses caras que estão recebendo dinheiro, e o próprio governo já falou com todas as palavras abertamente que eles têm que fazer um movimento para chamar os influenciadores para eles ajudarem o governo a desvendar as fake news ou algo do tipo, tá? Então, vocês estão falando alguns nomes aí, mas eu prefiro não comentar esses nomes aqui para não levar a algum processo, né? Mas a questão é que fica bem nítido que a esquerda, ela sempre acusa os outros do que eles são, e eles fazem o que eles acusam os outros de fazer, né? O Olavo de Carvalho já falava isso há décadas, né, e ninguém dava muita bola para o cara em relação a isso, tá? O que é uma hipocrisia monstra, né? Onde eles mostram exatamente que eles podem pagar influenciadores para ficar mamando o governo, enquanto o outro lado era acusado de fazer, mas nunca foi provado nada, né? Como, novamente, como se contra uma quadrilha não tivesse acusações e provas suficientes, né? Então, fica extremamente complicado a gente saber que a nossa liberdade, que a monetização do nosso canal ou o ganha-pão da nossa família pode estar daqui a pouco em jogo, porque você não tem a linha de raciocínio correta, né? Era o que era feito no livro 1984 lá, né, cara? Tudo era... tudo a favor do Estado, né? E qualquer coisa que tu falasse, tu poderia simplesmente sumir ou algo do tipo, né? Então, a questão é, eles estão falando abertamente que eles criaram o gabinete do ódio e nenhuma das empresas, nenhuma dos canais de TV, ninguém tá falando nada sobre isso. No Bolsonaro tinha apenas pessoas que achavam que isso acontecia e todos os canais, todos os jornais fizeram milhares de reportagens sobre o assunto, como se o Bolsonaro tivesse tirado milhões e milhões de dinheiro do bolso dele, sei lá, pra pagar pessoas pra falar mal da quadrilha que é a esquerda. Na verdade, é a quadrilha que é o governo dentro do Brasil, né, cara? Então, a gente vê que dentro do Brasil tem um lado que pode tudo e o outro lado não pode nada, né? E essa falta de liberdade, em algum momento, vai acabar comendo o rabo da própria esquerda, né? Porque a esquerda é uma palavra que eu aprendi lá olhando o Ancapsule. Ela é autofágica. Ela come os seus iguais, né? Faz filhotinhos e depois devora os próprios filhotinhos, né? Porque é uma ideologia da inveja, é uma ideologia realmente nojenta, né? Eu tenho nojo de esquerdista com todas as forças da minha alma, né? O Estado é o meu maior inimigo, mas o esquerdista, ele é pior ainda, ao meu ver, porque além de ele querer fazer parte dessa ideologia de viver de dinheiro roubado de outras pessoas que produzem algo pra sociedade, eles querem tudo de ruim, né? Eles querem realmente tudo de ruim, né? Então, se você é esquerdista, um grande abraço aí pra você, tá?